Outra noite nós dois Sem você na força do coração Cada segundo que passa aumenta minha paixão Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar e a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, de querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você E pode o céu desabar e a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, de querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você Você me faz sonhar e acordar flutuando no céu E eu só sei te amar O nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar e a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, de querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você E pode o céu desabar e a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, de querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você 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 E aí